Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 provas de pagamento de aplicativos para ganhar dinheiro na internet. E neste vídeo, além de te apresentar os aplicativos, eu vou te mostrar uma forma de você aumentar seus ganhos e colocar uma grana aí no seu bolso. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de falar com vocês sobre o golpe que está rolando no Telegram. Existem vários grupos e este é um deles. E o que basicamente eles fazem é ficar postando essas fotos de muito dinheiro para encher os olhos das pessoas e as pessoas acabarem investindo com eles. Basicamente, eles falam que se você investir dinheiro na plataforma deles, você vai dobrar o seu investimento. E depois disso, essas pessoas simplesmente somem, desaparecem e você fica no prejuízo. Então fiquem atentos, compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares, pois ninguém vai ganhar dinheiro de forma milagrosa. Existem sim alguns aplicativos, algumas estratégias que fazem você ganhar mais dinheiro, mas nenhum deles precisa de você investir dinheiro. Existem formas de vocês ganhar dinheiro na internet sem precisar investir nem um centavo. Então tomem muito cuidado com isso. Mas neste vídeo, eu vou te mostrar alguns aplicativos que não vai te deixar rico, não vai fazer um milagre na sua vida, mas vai te colocar alguma grana no seu bolso. O primeiro dos aplicativos que eu utilizo para poder ganhar dinheiro é este. Estou deixando o link dele aqui na descrição. Como vocês podem ver, eu ainda tenho R$40,00 para sacar nele. Aqui vocês podem sacar de várias formas. Você pode sacar via PagBank ou via Pix. Vamos fazer o saque aqui agora para vocês verem. Para você sacar via Pix, você tem a opção de sacar 50, 100 e 150. Para você fazer o primeiro saque via PagBank, você precisa de apenas 20 centavos de reais. E basicamente o que você precisa fazer é clicar ali e depois clicar no botão sacar agora. Aqui você vai colocar o e-mail do seu PagBank. Clicou em sacar, clica novamente em mandar. Pronto, solicitação de saque bem sucedida. Para você ganhar dinheiro dentro deste aplicativo, você pode assistir vídeos. Você também pode clicar aqui no botão recompensa. E aqui você assiste mais vídeos e você ganha mais moedas. Tem essa tarefa aqui de raspadinho da sorte. Tem a caça ao tesouro. Bom galera, regadinho rápido aqui. Para quem quer ganhar Pix, todo dia estou selecionando pessoas que comentam aqui embaixo. Nos meus vídeos, eu quero ganhar dinheiro ou algo do tipo. Então quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. Meu, eu fiquei pensando assim, será que realmente é verdade? Será que ele realmente manda Pix para as pessoas? E sim, ele mandou um Pix. Tem faça o download de outros aplicativos para você ganhar mais moedas. E assim você vai acumulando. Também tem clique nos anúncios para obter mais moedas. Assistir vídeos para obter mais moedas. Fazer check-in dentro do aplicativo. Raspar cartões. Jogar dados. Sorteios 10 vezes todos os dias. Então você tem várias vezes. Também tem a opção de você convidar amigos. Também tem a opção de investimento que eu acho bastante interessante. Mas lembre-se, você não vai investir seu dinheiro real. O que vai acontecer é o seguinte. Se você tem moedas dentro do jogo já, você vem aqui e investe suas moedas e elas vão rendendo. Por exemplo, se você vir aqui e falar assim, eu vou investir 3 mil moedas e vou deixar por 30 dias investido. Você vai dobrar suas moedas em 220%. E então no final desses 30 dias você pode sacar, você pode resgatar essas moedas e fazer o seu saque em dinheiro. Lembrando que você não vai usar dinheiro real. Você vai usar as moedas que você ganhou aqui dentro do jogo. Voltando aqui na tela inicial do aplicativo, você vem aqui e insira o ID de convite. Vai abrir essa tela e neste local você vai colocar este código para você ganhar 3 mil moedas. E para você ganhar recompensas por convidar seus amigos, você clica neste botão recompensa. Por cada pessoa que você convidar, você vai ganhar 36 mil moedas. Agora basta você clicar aqui no botão convidar agora. Vai abrir essa tela e você vai clicar no botão copiar conteúdo. Agora basta você enviar o seu link para os seus amigos. E se você tem poucos amigos para convidar, você vem aqui na Play Store e pesquisa por este aplicativo. Este aplicativo é um aplicativo de grupos. Você entra dentro deste aplicativo e neste aplicativo você vai encontrar muitos grupos de diversos tipos de assuntos. Então você pode mandar o seu link de convite lá. Uma estratégia bastante legal é que você procure grupos relacionados a ganhar dinheiro. Eu também estou ganhando dinheiro com este aplicativo que está pagando no Paypal. O primeiro saque no aplicativo você precisa de apenas 3 mil moedas. E agora eu vou te mostrar um macete para você fazer o primeiro saque assim que você baixar o aplicativo. Ó, clica aqui sobre as moedas. Então você desce aqui embaixo. Assim que eu baixar o aplicativo eu ganhei 2.699 moedas. Dessa forma ficou faltando apenas 300 moedas para eu fazer o primeiro saque. Para você ganhar essas 2.699 moedas assim que você baixar, você tem que fazer o download por um link de convite de alguém. O meu link de convite está aqui embaixo. Porém se você não quiser baixar pelo meu link, vai nos comentários que as pessoas vão estar deixando o link delas. Então você faz o download pelo link delas. E eu até acho interessante vocês fazerem isso e todo mundo comentar o seu link para a gente fazer neste vídeo uma comunidade. Terminou de instalar o aplicativo, você vem aqui na tela inicial. Aqui tem vários jogos. Então você seleciona um deles. Vamos focar neste primeiro jogo. Olha só, ele paga 63 moedas por minuto. Você faz o download do jogo e fica nele durante 5 minutos. E você vai completar as 300 moedas que faltava para completar as 3.000 moedas para fazer o primeiro saque.